Depois de dois anos sem eventos de carnaval, a folia começa oficialmente nesta sexta-feira. Toda a cidade é estruturada para celebrar uma das festas mais tradicionais do país. Aqui em Januária tem folia no circuito e nos bairros. Venha para o Carnaval VZ do bairro Vila Verde. Venha para o nono ano do Jadafolia. É o Carnaval dos Bairros acontecendo já a partir desta sexta-feira. Estou aqui ao lado de Joaninha, a Joaninha Chique Chique lá da Vila Verde e Eloísa que é lá do bairro São Domingos. Gente, o Carnaval dos Bairros promete, tem muita coisa boa. Vou começar aqui com o Joaninha. É o terceiro ano que essa festa de carnaval acontece na Vila Verde, né, Joana? Sim, Pablo. E estamos muito satisfeitos e queremos que o terceiro ano seja melhor do que o primeiro. Então é de hoje até segunda? É de hoje até segunda, Pablo. O Carnaval VZ promete. Tá certo. Tem apoio, a prefeitura está ajudando, o prefeito, a secretaria, né? É, todo mundo junto. Quero agradecer ao prefeito Maurício, quero agradecer à prefeitura municipal junto aí com a Aurélio Vilares, que ajudou a gente. Toda a estrutura do Carnaval VZ está sendo bancada pela prefeitura e por todos os amigos nossos que querem que o carnaval seja um sucesso. E como é que está a comunidade, os moradores para essa festa lá? Os moradores, está todo mundo animado, todo mundo lá nos ajuda. Quero agradecer a eles também, que sem eles a festa nossa não aconteceria. E é igual o eslogo fala, a festa nossa é o carnaval nosso, quem faz é vocês. Ah, e a entrada franca, tudo liberado lá? Não, tudo liberado. É com abadá, quem comprou abadá vai participar, quem não tem vai participar também. E a festa está lá e prometo, convido a todos os foliões januarenses que queiram participar do Carnaval VZ junto comigo. Tá certo. Joaninha, cheque, cheque, está aí com abadá já e pronto. Eloísa, e lá na Vila São Domingos, no Jabá Folia, como é que vai ser? Estamos aí mais um ano, né? Que temos a epidemia, né? Que não podemos ter as festas. Então já vai para o nono ano, quero convidar todos novamente, mais um ano estar conosco a essa festa. A festa também é liberada para todos, vai ter palco, vai ter tudo. Tudo de bom e melhor que nós vamos ter em nossas festas, né? De sexta a terça? De sexta a terça-feira. Todos os dias essa alegria lá conosco, né? Agradecendo, né? Primeiramente, o prefeito Maurício Almeida e o vice Marlon e também nosso companheiro Aurélio, né? Que está aí junto com a gente e pode ter certeza que mais coisas melhores já vem. O pessoal está meio animado, acredito. E está animado, sim. Está querendo começar já hoje o aquecimento. Tá certo. Então, gente, nessa sexta-feira, na sexta-feira, lá na Vila Verde, começando de sexta a segunda e já no Jabá Folia será de sexta até terça-feira. Eu vou convidar o secretário Aurélio para falar um pouquinho do que vai ser por parte do município, que também tem uma parte também dos bairros, para esse carnaval dos bairros, que já virou história e virou tradição. Sim, Pablo, sem dúvida. O Jabá Folia e o Carnavê Verde, eu falo que eu acompanho a luta de Joaninha e de Heloísa ao longo desses anos. Foi uma iniciativa que começou com a comunidade. Então, o prefeito Maurício entendeu a necessidade de também que o município fizesse a sua parte junto a esses bairros. Até porque todos os bairros merecem a atenção também, não só lá o circuito da Folia. Então, a prefeitura, através da secretaria, está entrando com toda a infraestrutura, tanto no Carnavê Verde quanto no Jabá Folia, de palco, som. São seis atrações musicais, ressalto, que são todas aqui da cidade, que isso é muito importante. Parte de fechamento, energia, parte de segurança, a questão do policiamento já está tudo alinhado. Inclusive, a gente fortalece a questão do horário. Nos dois bairros, o evento começa todos os dias a partir das 23 horas e encerra às 4 da manhã. Cabe lembrar também que dentro dessa parceria, como Joaninha e Heloísa pontuou, a comunidade já é muito envolvida, até porque o evento começou por causa de uma vontade da comunidade. Então, o município está arcando nos dois bairros com essa estrutura que eu citei. Em três dias, os três dias principais dos dois eventos, o município está subsidiando todo esse curso com estrutura e artista. E os outros dois, no caso do Carnavê Verde mais um dia e do Jabá Folia mais dois dias, a comunidade se une para que eles continuem a festa também. Então, é muito importante para nós essa atenção com os bairros e é dessa forma que essa gestão pretende fazer um novo Carnaval de Januária. Muito bem, Aurélio. Realmente, parabéns. Que é importante essa parceria pensar nos bairros, como está acontecendo aqui no Carnavê Ver e no Jabá Folia. Vamos animar esse povo aí, gente! Bom Carnaval aí na Vila Verde e lá na Vila São Domingos. Nós vamos aparecer por aí. E aí E aí E aí E aí E aí